Mara Linda Vejo com bons olhos A vontade é de abraçar A vontade é de beijar Coisa que eu adoro Ninguém pode impedir Ninguém deve atrapalhar Minha vida, Mara Linda Linda, minha mulher Eu só quero é te amar Mara Linda, Mara Linda Eu te amo como foto Você é minha paixão Você é minha mulher Você é meu grande amor Mara Linda, Mara Linda Eu te amo como foto Você é minha paixão Você é minha mulher Você é meu grande amor Toda vez que eu lhe vejo Vejo com bons olhos A vontade é de abraçar A vontade é de beijar Coisa que eu adoro Ninguém pode impedir Ninguém deve atrapalhar Minha vida, Mara Linda Linda, minha mulher Eu só quero é te amar Mara Linda, Mara Linda Eu te amo como foto Você é minha paixão Você é minha paixão Você é meu grande amor Mara Linda Mara Linda Mara Linda Mara Linda